A vida é diferente, tenho certeza que vai ter a sua mente A vida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O que não tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer, assim ó Que sempre buscaste A vida é diferente, tenho certeza que vai ter a sua mente A vida é diferente, tenho certeza que vai ter a sua mente